Mimosa Parece que ela se esqueceu de quem é depois de ver tanta magia. Eu vou te libertar dessas amarras imundas antes que você tenha a chance de reagir. Magia da Cerejeira. Tempestade mágica de pétalas de cerejeira. A minha mais linda ilusão. Eu sou incrível. Não consigo ver nada. Acho que esse é o único jeito. Ei, Asta! É tão poderoso e é tão forte e ameaçador. FURACÃO NEGRO! Impossível. Mas que massa negra horrível foi aquela. FURACÃO NEGRO! 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 FURACÃO NEGRO!